Salve família, escuta aqui, eu já joguei muito Minecraft na minha vida, mas muito Minecraft mesmo E eu acredito que sempre tem como a gente melhorar no joguinho quadrado Então eu fui direto na fonte e comprei o conhecimento secreto da própria Mojang Eita, tava do lado errado E hoje vamos jogar 100 dias com conhecimento dos caras que fizeram o jogo São 4 livros que a gente vai jogar, sendo um deles o Proibidão E a gente vai dividir a nossa aventura em 3 capítulos e jogar exatamente do jeito que a Mojang quer que a gente jogue o Minecraft Sem usar os conhecimentos proibidos Mas pra fazer tudo isso, a gente tem que deixar o Minecraft do jeito que a Mojang gosta Do jeito mais joga bonito possível Então a gente vai baixar umas texturas, uma shader e também uns mods pra deixar as coisas mais legais Agora sim a gente pode começar a jogar Minecraft do jeito que a Mojang quer que a gente jogue E o primeiro capítulo da nossa jornada começa nesse livrão aqui, mano, o Guia de Exploração Mais 80% desse livro aqui, 2 terços, mano, é tipo uma wiki e tá tudo em inglês, tá ligado? Então vai pra parte que interessa, o primeiro dia E mano, ele manda fazer uns bagulho bem estranho numa ordem muito errada Essa seed aqui que eu dei sorte de ser maravilhosa A primeira coisa que eles querem que eu faça é marcar meu spawn Quem sou eu pra discordar, né? A primeira coisa é um pilar que você tem que fazer no spawn do seu mundo Depois disso a gente pega algumas madeiras E eu não tô nem zoando quando eu falo que os caras querem que eu faça, mano, um set completo de madeira Exatamente nessa ordem Picareta, machado, espada e por último uma pá Ai, eu fiz errado, eu tô indo com outro livro Depois disso eu preciso pegar exatamente 20 blocos de madeira E por incrível que pareça com esses 20 blocos de madeira Eu tenho que ir agora no primeiro dia encontrar o lugar onde eu vou morar, velho A Mojang joga de um jeito diferente O Minecraft não é jogo, não é jogo bonito A Mojang joga estranho Essa aqui é a parte legal desse vídeo, mano, eu vou jogar de um jeito bem diferente do que eu jogo em todos os meus outros vídeos Olha só uma montanha aqui Ah, eu acho que eu vou morar aqui Mas também se eu vir um pouquinho aqui mais pra frente Olha o bioma que eu encontrei, o melhor bioma do Minecraft O meu bioma favorito Eu mais gosto desse bioma do que todos os biomas Depois de 2 anos jogando Minecraft eu finalmente vou conseguir jogar uns 100 dias onde eu moro, meu bioma favorito Eu vou morar aqui, nessa encosta E eu tenho que morar aqui porque o jogo ainda não deixou eu pegar comida, tá ligado? Eu tenho que fazer um bagulho específico antes Eu preciso vir e pegar 20 blocos de pedra Com esses 20 blocos de pedra eu faço a mesma coisa e eu crafto um set inteiro de ferramenta de pedra, véi Esse é o jeito certo de jogar Minecraft Segundo a Mojang, não tem o que você dizer de errado Eu acho que a Mojang tem alguma coisa com o número 20, véi Porque eu preciso pegar 20 dos blocos de madeira agora E só agora depois de pegar 20 blocos de madeira, 20 blocos da outra madeira e mais 20 de pedra Que eu posso finalmente cometer não vivo um animal Já deu o primeiro dia, mano, já tá ficando de noite aqui Tem que ter uma conversa com o cara que fez esse livro, véi Porque eu vou ter que dormir num buraco o primeiro dia Agora sim, no segundo dia que eu posso ir atrás de animal pra cometer não vivo pra eu ter que comer Olha só que bonitinha também, os bichinhos tão 3D A galinha tá bem mais bonitinha Ela até dá uma ciscadinha no chão, agora que eu tô falando ela não quer ciscar, né galinha? E mexe pra mostrar, olha lá, ela ciscou, tome El Gran Livro permitiu eu fazer aqui uma fornalha pra gente cozinhar as coisas que nós tem E eu tô nem aí, eu vou usar aqui a ferramenta de madeira mesmo pra queimar Na verdade, aquele um milhão de madeira, isso, mano, dá pra fazer uma defumadeira aqui, tome Caraca, não é que o Minecraft tava certo em pegar um milhão de madeira? O livro também permitiu que eu faça uma cama E ele já quer que eu comece a trabalhar na casa, véi, no terceiro dia Já que o jogo quer, vamos voltar a fazer nossa casa então Que é um buraco, na verdade Essa parte é engraçada, mas o livro literalmente quer que a gente faça um buraco grande E tem que ser na diagonal pra gente conseguir se esconder no canto, véi Não fui eu que fiz as regras, é o livro Hum, nós tem uma caverna logo do lado do nosso buraco Eu gostei disso, vai ajudar bastante Isso é água? Olha, tem até água aqui O conhecimento proibido O livro ainda não deixa a gente pegar coisa de ferro Tem que terminar meu buraco Mano, e quando eu digo que o livro quer que a gente more aqui Não é nem zoeira, velho Ele literalmente mandou fazer isso daqui Deixa eu só fazer um teto pra ver se fica melhor E a esse ponto, a única coisa permitida pra gente usar ainda É terra na hora de fazer nossa casa Em segundo livro, o que vai nos proteger de noite, mano É isso daqui, ó Uma porta Como eu achei que uma não era o suficiente Eu coloquei duas portas pra me proteger A partir daqui, no segundo dia As instruções ficam um pouco muito claras Porque o bagulho vira uma wiki de novo por um tempo Minecraft, por que você tá me mostrando uma Shooker Box no começo do jogo? Mas a ideia principal de tudo isso daqui É que a gente vai terminar o nosso abrigo aqui no beirado da montanha E a gente tem que começar também a farmar algumas coisas E fazer uma fazendinha pra nós Minecray lançou a boa e deixou nós pegar aqui o ferrão Já que o jogo quer tanto Vamos terminar de fazer o nosso buraco ali Pra nós conseguir completar esse objetivo agora Olha, eu acho que aqui o nosso buraco de terra tá bem habitável Tem até a portinha aqui que finalmente vai nos proteger Uns arco no teto pra dar estrutura Mano, eu acho que tá bem legal esse começo aqui Será que o livrão tava certo? Mano, o jeito certo de começar é no buraco O próximo objetivo aqui, segundo o livro É a gente fazer algumas farms Pra fazer essas farms Primeiro eu tenho que atravessar essa montanha aqui E chegar num bagulho que é meio que uma planista E pra eu não ficar 100 dias fazendo farm, mano No mundo da fazenda Que por sinal, é um vídeo Eu joguei com a mulher e tá aqui do lado Você realmente deveria assistir É muito legal O objetivo que eu vou fazer aqui É plantar 100 de qualquer planta, tá ligado? Pelo menos duas diferentes Então, trigo ou batata Trigo ou cenoura Alguma coisa desse tipo 100 plantas, aquelas plantinhas que a gente tem Que viram bloco Tipo abóbora e melancia O número 100 é porque eu tô jogando 100 dias Então eu quero colocar tudo no 100 E como no Minecraft não tem 100 animal diferentes Eu vou fazer só uma farm de algum animal Tipo um cercadinho de algum animal O único bagulho que eu vou precisar É conseguir todas as sementes E encontrar alguma outra planta Que eu consiga fazer também, tá ligado? Porque aqui eu só tenho trigo Olha o meu coferno Eu tô proibido de minerar agora Tem um momento que eu tenho que minerar E o livro não diz que eu ainda posso ir minerar Tem dias no mundo da fazenda No Bedrock, RTX Ô, maga Encontrei lá Vai ter o bagulho que eu quero Antes da gente ir na vila Pera aí Olha o que eu achei lá em cima O aboburalismo Olha só a sorte que eu dei, véi Como isso daqui é uma vila de savana Tem também aqui melancia Pra não plantar Eu vou plantar abóbora e melancia, véi 50 de cada E eu também tava dando uma bisoiada No livro não tem nenhuma menção a villager, tá ligado? E isso significa que eu posso Mexer com esses caras a hora que eu quiser Porque se eles não falam quando eu quero pra eu mexer Eu posso mexer a hora que eu quiser Eu criei essa regra agora O bom é que eles já me dão até a semente dos negócios aqui Cadê? Tem outro bagulho que não seja trigo, por favor? Mano, e pior que dando uma bisoiada aqui nessas plantas Os caras só plantam trigo e melancia, véi Cadê o resto das coisas? E no baú só tem isso daqui Semente de trigo, muda de acacia e pum Essa vila aqui me ajudou Mas eu acho que eu tenho que começar a andar na outra direção Pra tentar encontrar o resto das plantas Mais abóboras para o grande aboboralismo Olha só que eu encontrei Uma jungle na montanha do lado da minha casa Mano, e já que nós temos que fazer farm Cadê o bagulho aqui de cacau pra eu fazer farm? Eu quero fazer farm nesse negócio Eu nunca faço farm nesse bagulho, véi Ai, eu tô com vontade de minerar Mas eu não posso minerar o livro Não deixa me dar cacau Já que nós tá aqui, me vê um bambu também E também vamos cortar uma rápida mega árvore Bem, na verdade não precisa ser noro batata Eu tive uma outra ideia pra gente conseguir outros bagulhos Ah lá, uma vila de savana Quer ver que não vai ter? Eu vou lá verificar Não tem mesmo Eu bizoei tudo e os caras só plantam trigo e melancia Vamos voltar pra casa que eu tive uma ideia que eu vou fazer Aqui que tá o lance Eu vou fazer tipo meio que umas escadas aqui de plantação, tá ligado? Vai ficar bem legal, bem bonito E ver uma pá de ferro pra agilizar os processos E aqui que tá o bagulho Eu vou dar quatro blocos e vou começar a descer Eu acabei de perceber que eu decidi fazer o bagulho de plantar 300 plantas Num dos piores terrenos que tem pra plantar numa montanha Talvez eu tenha me animado demais Mas eu fiz essas plataformas aqui quadradona pra plantar E fazer uma ligação ali da minha casa de terra até aqui embaixo Eu acho que ficou bonito Daqui a pouco vai fazer mais sentido porque eu fiz tudo isso Mas por enquanto isso daqui tá bem legal Deixa eu separar, velho Porque eu acho que eu já tenho quase todas as sementes aqui pra plantar Boa parte das coisas Toda a água aqui da nossa plantação vai vir de dentro da nossa caverna Ai, eu vou ficar serguida tentando ficar escondida aqui Não, eu comentei eu não vi o nenhum bicho lixo Ai, não Quase Agora eu vou vir aqui nesse andar de cima Eu quero fazer as abóboras e as melancias E curiosamente o jeito mais eficiente de você plantar abóbora e melancia É no padrão aqui, mano De você fazer um xadrez no negócio Ah, quando crescer vai ficar bonito Eu tenho que fazer na minha casa também Olha só que chique a nossa caixa Cheio da plantação que nem o livrão mandou O último passo é plantar todo o trigo aqui E talvez o livrão esteja certo, velho Eu duvido que com isso daqui eu vou passar fome até o final desse vídeo Tem muita comida aqui plantada, velho E a última coisa que tá faltando pra gente terminar essa primeira parte aqui do livro Que é a gente fazer uma plantação em a nossa casa, velho É eu conseguir alguns animais Eu quero colocá-los dentro de casa Ou se bem que pensaram melhor Eu vou colocar eles em cima de casa Porque isso aqui é perfeito Velho, me diz que isso daqui não tá igualzinho Aqueles cercadinhos de villager E o bom é que dá um pouco de forma pra minha casa, né Vamos pegar umas ovelhas agora Se eu não me engano Eu tinha deixado algumas vivas nessa parte aqui de cima Atrás da minha casa Cadê ela? Vem cá, minhas filhas As discípulas da mulher colorida Vamos pra casa Agora sim são discípula da mulher Vamos pra casa O que que azul e amarelo faz? Acho que nenhuma outra cor Ou é azul ou é amarelo Eu odeio admitir Mas talvez o livrão esteja certo, mano Isso daqui é um começo bem legal pro Minecraft Vamos ver quais que são os nossos próximos objetivos agora Depois de a gente fazer algumas farms Consegui aqui as ovelhas coloridas da mulher E finalmente o livro deixa a gente minerar E também enquanto ele tá explicando algumas coisas aqui Eu posso finalmente fazer coisas de ferro Nossa, eu tô muito animado Olha a cara do Steve É sério, eu não aguentava mais fazer tudo com os negócios de pedra Mano, vocês não sabem como que eu tô feliz de poder minerar Porque fazer tudo isso aqui na ferramenta de pedra demorou mais do que deveria Vamos pegar coisa boa agora Cadê um buraco pra enfiar dentro que eu achar um buraco No livro não diz nada sobre quantidade de coisa que eu tenho que pegar Ou tanto de coisa que eu vou precisar, tá ligado? Mas, mais pra frente ele vai ter uma partezinha lá onde ele vai exigir bastante dimas Então eu acho que eu vou procurar mais que 5 dessa vez Não é todo dia que você acha um buraco desse aqui pra você se enfiar Nossa, eu tô rico Esse é o bioma mais bonito do Minecraft Eu acho que é de todos Não, é o segundo depois desse que nós tá vivendo Eu percebi Isso daqui é o melhor bioma do foraco de dentro da caverna Caraca, que sorte que eu dei Essa parte não tem no livro Mas o começo de toda mineração você quer pegar bastante carvão Enquanto você tá nas camadas mais altas Esse já é um tutorial da mineração do Locolow É sério, mano Pega o máximo de carvão que você vê Quando você vê o carvão você pega ele Porque você vai precisar um dia ou outro Mano, eu acabei de perceber uma verdade aqui Quando eu tô dando dicas aqui de mineração que não estão no livro Eu me torno o livro Então se você quiser o tutorial de sobrevivência do Locolow no Minecraft Compre agora na papelaria mais próxima por você por 572 reais Isso é muito barato pra ter todas as informações de um capitalista Mano, eu já vi uns livros caros na minha vida, véi Mais 572 em um livro de Minecraft Ô, mangá, olha só o que eu encontrei Uma ravina Encontrei morro Ferro escondido traidor Papis lazulai Olha, eu achei que tinha... Ah, 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 ah Escuta aqui, na amizade, Minecraft Isso daqui é o bioma só ou é lá o bagulho da cidade ancestral? Me parece que por enquanto é só o bioma Aqui que tá o bagulho Aquele bioma lá, ele tá entrando e atravessando por esse bioma aqui, tá ligado? Do Deep Dark Ah lá ele de volta Só que eu não sei, porque ele é grande o suficiente Eu não sei se é uma... É uma cidade Mano, o jogo não deixa nem eu terminar de falar minhas frases, véi E ele completa os bagulho pra mim Deixa eu pegar redstone Porque uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer lá Quando eu voltar pra casa é uma farm de ovelha Pra eu conseguir farmar tudo isso daqui E pegar os bagulho da cidade ancestral Você precisa de bastante lã Mano do céu Eu só encontrei isso daqui no vídeo de quando a 1.18 saiu Porque eu fui procurar pra mostrar E eu nunca encontrei depois jogando Minecraft normal Essa daqui tá bem abaixo do spawn, véi Eu não sei nem quanto que eu consigo explorar disso daqui, véi Porque eu literalmente não tenho armadura Eu desci aqui praticamente que reto E eu tenho só uma espada de pedra, véi Ah, esse bloquinho que tem essa animação aqui É o que sumona o bicho Eu não posso fazer barulho perto dele Isso daqui é uma ideia terrível Por vários motivos diferentes Mas se eu conseguir pelo menos abrir um baú, véi Eu já vou ficar feliz, entendeu? Eu vou conseguir uns bagulho de Dima, talvez E como também não tem nada sobre a cidade ancestral lá no Livrão Não tem nada que me impeça de vir aqui agora, né, Mãe Negra? Eu quero vir naquele lugar ali, mano Que tem uns baús ali, se eu não me engano Olha, tem um jogo de ametista aqui dentro do bagulho E que legal Véi, não é brincadeira o quanto que eu não tô preparado pra vir aqui Mas eu quero pegar algum baú, pelo menos Daí eu volto a fazer uma mineração normal pra pegar recursos Consegui dar a volta no bagulho inteiro E cheguei aqui no baú que tem embaixo do portal Se eu não me engano, esse baú aqui é uma armadilha Ah não, mas ele não é uma boa de armadilha Tá de boa Tome, consegui meu objetivo Deixa eu só quebrar esses dois aqui rapidinho Que eu quero coletar todas essas velas aqui pra levar pra casa Ah não, guardei o bicho Esse foi o primeiro Véi, véi, véi Eu vou fazer uma mineração normalzinho Tchau Ah, como que eu tava saudade de minerar sem ter um medo bicho Olá meus amigos diamantes Muito obrigado por existirem Uma total quantidade de 29 aqui, né Não só um Na encarte como sempre nos tapeando Mais areia de estômica Sempre precisamos Olha qual que é o problema de minerar perto desse bioma aqui Desculpe Ele é muito grande, véi Eu já entrei em umas 30 cavernas diferentes O bagulho ainda tá aqui Tinha uma mina abandonada E o bagulho ainda tá aqui Véi, mãe Olha que bonito esse bloco com cheiro Olha, ele brilha Caraca Eu queria ter cinco touch pra levar pra casa Só pra ver ele brilhar Eu mudei de ideia Na verdade eu só quero 5 dimas Enquanto eu tô minerando aqui, véi Tá muito demorado pra achar dimas Hoje em dia Que essas cavernas novas São bem mais raros Eu fui reclamar de dinamonts Eu encontrei dinamonts Tem quantos aqui? Toda vez só tem um Dois Ótimo Me vejo uma picareta de diamante Deixa eu derreter um pouco de ferro Que eu mineirei Fazer uma armadura de ferro Porque o guia falou Que eu tenho que fazer uma armadura de ferro Tome uma fua armadura de ferro no homem O homem verde Achou que é bonito Vim aqui me encher o saco Home verde Me leve ao dimas Ou pelo menos obsidiana Não me levou nada Vai me levar mais cookie Quer ver? Que que eu disse? Não tem como minerar aqui Sem aparecer esse bagulho Cada 2 minutos Ah, mas tem obsidiana Tem que pegar lá Muito obrigado pela obsiditome Mais uma dica do Locololivro Mas você só precisa de 14 peças de obsidiana Mais do que isso É só se você quiser fazer alguma coisa com obsidiana O mínimo que você vai precisar é 14 Pois um vídeo da Paz de ferro Tudo bom com você? O homem verde está sedento pra me pegar Mas ele não consegue correr contra a água Oh, magra Ignora que eu tô mandando de lá Que lixo Só tinha um, velho Preciso de mais um Essa não é uma opinião popular Mas eu acho que eles deviam aumentar A quantidade de Dima exposto Tem muito pouco E sempre quando você acha A maioria das vezes é um Olha a bruxa Só os chapeuzinhos dela Beijos, guarda O homem verde Foi no mega best O zumbi da Paz de ferro de novo Tchau, tchau É karma, velho 1, 2, 3, 4 Dima ali Aff, quando eu preciso só 2 Ele me dá 4 Quando eu preciso só 1 Ele me dá 12 Essa combinação não é legal Isso, obrigado, Creeper Nossa, mas eu morsei Tadinho Nossa, tem mais ainda lá em cima, velho Eu precisava de 1 Eu encontrei 6 no total Ô, maga Agora eu posso voltar pra casa Eu vou voltar minerando Pra pegar pedra Pra construir um negócio bem legal Eu amo Roblox Eu amo Roblox A melhor parte de voltar Depois da mineração É você voltar depois da mineração Tá ligado? Cheio de coisa E aquela música do Eu amo Roblox Tá tanto na minha cabeça E se esse vídeo conseguir 50 mil likes Eu jogo Roblox 55 mil likes Eu jogo Roblox Nos meus homens 60 mil likes Eu jogo com a mulher Eu amo Roblox O legal é que eu tô cantando Eu nunca nem joguei Roblox na minha vida Ô, maga Onde que eu saí? Hum, talvez eu tenha minerado longe Até demais Oi, urso Marcos Tudo bom? Olha só que montanha legal Que você mora do lado, né? Parece que tem até um erro de chunk aqui Essa montanha inteira cortada aqui Parece um erro de chunk Mas eu não tô tão longe assim na minha casa Tô tipo uns 500 blocos, tá ligado? É só seguir nessa direção aqui Eu amo Roblox Nunca joguei Roblox Oi, urso Marcos Tudo bom? O quê, urso Marcos? O que você me disse? Que é pro povo se inscrever E deixar o like agora nesse vídeo? Ô, maga Foi o urso Marcos que disse Vamos voltar pra casa agora Oi, essa plantinha vai ficar bonitinha em casa Enquanto eu tava voltando pra casa e minerando também Eu desenvolvi um nome pra essas oveias Eu vou dar dois nomes pra elas Um pra azul, outro pra amarela Olha só que chique Eu até criei dois nomes pra minhas oveias Sozinho eu criei eles Aqui, ó A oveia amarela se chama Mu E a oveia azul se chama Lher Porque é a mulher que gosta de oveia colorida Eu acho que esse nome é bem criativo Eu acho que elas deram sorte com o nome, mano Porque o nome que eu dei pro meu lobo É literalmente um encantamento do Minecraft Então vocês conseguem um nome bem criativo Vamos ver o que que nós temos que fazer agora Pra completar o próximo objetivo do livro 1 Depois de vir aqui minerar Conseguir tudo o bagulho que a gente precisa O próximo passo é nós terminar nossa primeira base, velho Então, ó, tá vendo? Esse daqui era o buraco original O cara fez uma casa e um muro em volta E daí a ideia que nós vamos fazer É usar todos os blocos que falam aqui Então vidro, laje de pedra e laje de madeira E também o bagulho aqui de ferro Eu não querendo desumildar não, mano Tá bonitinha essa casinha O cara fez até a casa original dele aqui De madeira, mano Que legal Então o segundo livro tá na ordem de nós terminar isso daqui E eu já até tenho uma ideia de como que eu vou fazer isso Mas antes, deixa eu coletar tudo isso daqui Porque vai me ajudar muito mais pra frente Daqui a pouco vocês vão ver porquê Eu vou virar um fazendeiro até o final desses 100 dias Pra completar aqui o nosso objetivo De eu conseguir terminar o primeiro livro E esse capítulo também Eu tenho que reformar essa casa aqui pra madeira Porque o cara fez aquilo Fazer uma cerca em volta de tudo isso E uma casa simples Joga bonito Eu ainda não sei onde que eu vou fazer a casa Pra ser bem honesto com você Mas o que eu sei é que eu tenho que cortar madeira Agora pra construir tudo isso Como eu tenho que cortar bastante madeira E Dima tá sobrando Me vem o machado de Dima Vai ajudar bastante Eu acho que eu fiz coisa errada aqui Não, não, não Bom, se tudo der errado Ainda bem que minha casa é de terra, né, velho Tudo está sobre controle Confiando no processo Sabe o que talvez ajude? Se eu fingir que não tá acontecendo nada ali E continuar cortando madeira aqui do outro lado Se eu continuar ignorando meus problemas Eles vão desaparecer E eu tenho certeza disso Porque os bagulhos não estão queimando aqui do lado Já que tá sobrando Me viu uma pá de Dima? Tome Ainda bem que a Mu e a Ler estão de boa Que eles não vão sofrer com as consequências dos meus atos Deixa eu deixar esse negócio bonito aqui agora O que eu quero fazer é nivelar essa parte aqui de barra Limpa esses pedregulhos enquanto a gente ignora meus problemas Ó, agora tá bonito Nossa, paredão aqui pra fazer todas as coisas Primeira coisa que eu vou refazer é essa casa aqui, mano Mas eu não posso mexer no teto dela, certo? É, porque lá é a casa da Mu e da Ler Então eu vou mexer só até esse nível aqui Aqui é o teto já Mano, eu vou fazer num estilo bem Minecraftzão Quer ver, tá ligado? Coloca cobblestone aqui embaixo mesmo Vai ficar legal As paredes a gente faz de pinheiro O chão a gente vai trocar por madeira escura As paredes eu vou fazer com tijolo que eu derreti E por fim a gente vai refazer esses pilar aqui de cima Mano, e não é que pra nossa casinha inicial aqui Essa já é uma reforma muito legal? Fala ou não fala Senão ficou charmosa a nossa casinha ali de cima Deixa agora eu só resolver toda outra decoração Que eu tenho que fazer aqui em volta Porque o livro mandou nós terminar essa área aqui E a gente claramente tem que conseguir construir De acordo com o estilo do livro, tá ligado? Não adianta eu tentar fazer uma bagulha aqui Mega estraladaço Primeiro porque eu não tenho recurso Segundo porque o livro não deixa Nós tá seguindo o livro, mano Então além de pegar algumas inspirações ali pra decoração E por incrível que pareça Esse livro tem um negócio bem legal, mano Bem bonitinho Eu segui todas as instruções deles Fiz uma mureta ali em volta E deixei tudo um pouco mais bonito Mas ainda tá com aquela cara bem de começo de jogo Porque nós tá no começo do jogo Mas me diz aí o que você achou, velho Eu acho que isso aqui tem uma base de começo do jogo, velho E tá melhor do que 80% dos meus vídeos E olha que eu jogo Minecraft faz tempo O livro sabe mais do que eu Velho, eu tô muito contente com o jeito que isso daqui acabou terminando Porque, mano, seguindo as instruções lá do livro, velho Isso daqui parece muito uma basezinha de começo de jogo Fiz até alguns detalhes aqui pra deixar mais com essa cara Nessa parte aqui de baixo, por exemplo Eu vi esse detalhezinho lá no livro, tá ligado? Eu coloquei aqui todas as sementes de cacau que a gente pegou Fiz uma farm do bagulho vermelho e fiz uma farm de cana de açúcar Dei uma abonitada aqui nos nossos degraus e na nossa casa A única coisa que eu decidi por não fazer É fazer os quartos como daqui da parte de dentro de casa Porque, honestamente, eu quero fazer outra casa E quando for fazer outra casa, aquela vai ficar mais bonita A Mu e a Lher sobreviveram esse tempo todo ali em cima Olha os três do V, que bonita que elas são E eu também dei uma famada um pouco aqui nessas abobras e melancia, mano Porque eu vou precisar de um plano pra pegar bastante delas Vocês não têm ideia Porque a gente, mano, chegou no final do primeiro capítulo do livrão, tá ligado? Que é o livro de exploração Agora a gente tem que ir pro próximo Seguindo a ordem do livrão Agora era pra nós ir pro Nether, depois pro End Mas eu não vou seguir isso daqui, não Eu vou seguir esse daqui, mano O livro da Headstone Explica muito bem várias coisas aqui de Headstone, tá ligado? Só que eu quero aprender um bagulho de Headstone Olha só isso aqui que legal Eu quero aprender a fazer isso daqui de acordo com o próprio Minecraft, mano Uma porta de pistão automática Pra isso, só tem que pegar slime A única coisa que tá faltando Esse livro aqui, ele tem alguns bagulhos bizarramente complicados, velho E isso daqui é aquelas combinações secretas, tá ligado? Tem que apertar o botão certo Velho, dava pra fazer uns 100 dias de Headstone só com esse livro aqui Vou voltar pro jogo que eu tenho que conseguir slime agora A parte boa é que o pântano não tá tão longe assim da nossa casa Dá pra ir andando a pé Ô, Maga, encontrei uma ravina aqui Deixa eu pegar esse carvão rapidão E achar um pântano, um bagulho fácil perto do que o livro quer que a gente faz pra ir pro Nether, mano Ele coloca uns bagulhos muito absurdos lá Caraca, essa seed não para de surpreender Olha que vale bonito Ah, é uma cama rosa Aí eu bioma quero pra ter recebido um update Mamon, eu não quis trabalhar Achei uma nova vila, mas eu não achei o pântano Ah, agora eu vou conseguir plantar o outro pack do outro sement Essa semente que não conseguiu foi cenoura god Chegamos no pântano Cadê meus homens que pula agora? Esse homem pula, mas não é o homem que eu quero Conseguimos tudo o que queria, é só voltar pra casa Queima, carcer de vida Queima também Volta, 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 correndo Mano, tem alguma coisa errada com o villager, tá ligado? Que tem o olho próprio, velho Sem me dar uma sensação estranha isso mesmo Vai pra longe Olha como o homem tá pequeno na tela Retornemos ao nosso lar Mano, eu tenho que seguir um tutorial em inglês de redstone agora num livro Me parece que esse bagulho aqui, ele só funciona em parede de canto Então tem que ser aqui o botão Coloco redstone e daí tocha E daí agora aqui eu coloco os dois pistões E daí eu tapo isso daqui e acham Dá até pra trocar isso daqui, mano Por uma alavanca, né? Que daí o bagulho fica aberto pra sempre E daí aqui eu faço a minha passagem Ô, magá, mano Eu queimei o bagulho Acho que eu queimei a redstone ali atrás Eu cliquei demais Já que nós tem isso daqui agora Eu quero fazer uma passagem secreta lá pra cima Pra zoveia Eu considero isso daqui um sucesso Eu fiz aqui e daí a gente sobe aqui na minha passagem secreta das oveia E a gente chegou na mão e na lher Fala ou não fala? O livrão me ensinou o Minecraft Terminou a metade do capítulo Bora lá agora ver os bagulho do Nether Ô, magá Que nem os outros livros Esse daqui é bem parecido, tá ligado? Tem bastante coisa de wiki Ele me ensina a andar no Nether Mas a maior tapiação desse bagulho aqui Sem zera mesmo, mano Olha só É que eu me prepare pro Nether Full Dima Espada, picareta, arco, flecha Tudo os bagulho, mano Tem até um machado de Dima E detalhe Ó, o Steve tá brilhando Ele tá meio rosa Tem que ser Dima encantado, mano Aí só depois de eu ter o Dima Olha aqui a Alex com o Dima Só depois disso tudo que eu finalmente posso ir pro Nether Esse livrinho me tapiou Eu tenho que dar um jeito de conseguir Full Dima E o jogo não me disse Como que eu tenho que conseguir Full Dima Então eu tenho que improvisar nesse momento Agora nós vamos para as dicas do LocoLoco Qual que é o melhor jeito de conseguir Full Diamante Encantado Já é encantado Pra não ter que gastar nível Nem fazer uma mesa de encantamento antes de ir pro Nether Dedo Minecré inteiro Qual que é o melhor jeito, velho? O que você acha? Muita gente acha que é minerando E você não tá completamente errado É uma boa ideia, tá ligado? Você consegue um monte de recursos no caminho Só que não é a mais rápida Outro jeito bom também É você luteando estruturas, tá ligado? Então você pode ir no Overworld ou no Nether Como a gente não tem acesso ao Nether ainda O melhor jeito de conseguir Dima no Overworld É na Cidade Ancestral Tem uma bem embaixo de mim aqui Só que pra você conseguir lutar os bagulhos tranquilos Na Cidade Ancestral Primeiro você tem que ter calma Coisa que eu não tenho E segundo você tem que ter um monte de lã Pra você ir conseguindo desativar o sensor E o ordem não vir atrás de você Outra coisa que não é não tem Porque eu preciso de observador Pra fazer a farm da Mu e da Lher Esses são os dois primeiros jeitos Que você pode usar Pra você conseguir Dima Amante fácil no Minecraft Mas tem um terceiro que é o meu favorito O Capitalismo Eu tento mano Mas as forças do Capitalismo São maiores que eu em todo vídeo Só deixa eu cozinhar esses bagulhos aqui rapidinho E o homem vai na vila mais próxima Ganhar dinheiro na vida agora Olha só a marcação do Spawn do Mundo Que eu fiz no começo do vídeo Não é que serviu pra alguma coisa Eu passei por aqui Será que o livro estava certo? Esse é o jeito superior a jogar Minecraft Chegamos na fonte do dinheiro infinito Desse jogo vai me dar Dimas encantado Eu tô feliz Eu vou realizar capitalismo Vamos lá começar o progresso A primeira coisa que a gente precisa É extração e trabalho dos homens Vamos fazer ela As estações de trabalho são bem de boa Aqui nessa vila já nasceu Mas você vai precisar fazer um rebolo E outra estação que você vai precisar É também do Forno Alto Que é com essa craft aqui Esse daqui é o villager Que vai vender espada e machado pra gente E esse daqui é o villager Que vai vender armadura A gente precisa desses dois E pra conseguir esmeralda Eu sempre gosto de fazer Pelo menos três dos flecheiros Pra eu vender os bagulhos Os stick no caso E dessa vez Eu quero fazer dois dos composteiros Aqui Os fazendeiros pra nós Eu acho que nós tem mais villager Do que o suficiente aqui já Deixa eu cortar uma mega árvore aqui Pra gente rapidamente Conseguir construir toda a estrutura E a estrutura é extremamente simples Você abre um buraco de três Coloca aqui A estação de trabalho lá no último E decoloca um alçapão em cima Pronto Esse bagulho aqui O bicho vai vir durante o dia Vai cair E nenhum mob consegue entrar aqui dentro É muito god Mas tem que estar de dia Pra esse negócio funcionar Então vamos mimir Olha, sai da minha cama do villager E é isso, véi Essa é a estação de troca Mais simples que você pode Agora é de dia Os caras que não tem emprego Tá vendo ali em cima Eles vão vir aqui e vão cair Vão pegar o emprego já, mano É muito god E tome Já temos o primeiro fazendeiro Aí pro bagulho ir mais rápido O que tu faz É quebrar todas as outras estações de trabalho Que tem aqui na vila Esse negócio aqui é uma mesa de trabalho Agora o cara vai um dia pra lá E aqui lá não tem mais nada Aqui uma mesa de flecharia Noi quebra ela Pro villager perder o emprego E lá onde noi quer Esse bagulho aqui é a estação do padre Tomi, vai lá Aí uma hora ou outra Os villager vão entrando aqui devagar E você consegue realizar capitalismo com ele Enquanto a gente espera os villager Terminar e decidir o que eles querem fazer da vida Mano, eu gosto de cortar Mega árvores que eu já deixei plantadas Aí depois o que tu faz É pegar toda aquela madeira que você cortou E vender aqui pros caras Que eles vão te dar esmeralda Tem outras formas de você ganhar dinheiro Esmeralda aqui com os villager, cara Mas eu acho que cortando madeira É uma das mais justas de você fazer isso, tá ligado? Também uma das mais legais Se você quiser uma eficiência completa Tem um método que você duplica uns itens Mas lá não duplica item Não é corta madeira Até porque eu tentei uma vez Fazer o bagulho de duplicar item Falar pra você que não é tão melhor assim Do que vender stick pros caras Então plantar a mega árvore Realmente é o jeito certo de você fazer capitalismo Agora, pra plantar a mega árvore Você tem dois métodos bem famosos que você pode fazer Você pode fazer um quadrado de 6x6 aqui de sapling E daí você vem colocando bonimil em tudo Mas isso daqui é só se você tem bonimil que funciona Como nós nunca tem, nós não usa Pra crescer naturalmente Você só faz os bagulhos de 2x2 E deixa um bloco de espaço Que daí elas vão crescer pra cima E é praticamente isso os bagulhos que você vai fazer, mano Você vai comprar e vender os bagulhos Até você chegar nos bagulhos que você quer Se tem um cara que gosta de fazer farming Você pode fazer pra farming de praticamente tudo aqui Desde madeira até as plantações Pra você vender pros fazendeiros Isso é uma boa ideia também E aí você precisar trocar a profissão dele Porque ele não tem a troca que você quer Você cava um de distância aqui E daí você chega pra ver direto o bagulho dele Olha, está sendo trabalho dele aqui Não vai quebrar ela e colocar de novo E de tanto comprar e vender coisa Esse cara aqui já tá me vendendo Machados de Dibunds Olha, dá pra comprar até dois aqui Tem eficiência 2, muito bom Ele também vende espada de Dima por 19 Dinamont Muito God Já conseguimos dois itens Agora só precisamos da armadura de Dima Que a gente tem que trocar com esse cara aqui E agora tu só vai repetir esse ciclo Tome E eu prefiro fazer isso Do que por exemplo os outros métodos Que eu disse mais cedo Pra conseguir Dima, mano Porque o que acontece é que o bagulho é renovável Tá ligado? E quando 1.20 lançar Mano, você vai precisar de tanto Dima Pra replicar aqueles padrões de Netherite Que isso daqui Honestamente É bem melhor do que minerar Dima E desse jeito o meu mano aqui Já tá vendendo proteção ao fogo Que é o bagulho encantado E também carça de Little Wounds E esses encantamentos aqui, mano Eles são equivalentes A você fazer uma mesa de encantamento nível 20 Então bizarramente São os encantamentos meio decente, tá ligado? Tipo proteção ao fogo O outro tem quebrar e proteção Eu acho que isso é muito mais stonks do que minerar Em 3 dias, véi Eu já consegui liberar a armadura aqui de Dima Pra comprar Só tem que cortar mais árvore agora Como eu já vim aqui com Dima Esse processo foi um pouco mais rápido Mas você pode fazer isso daqui bem fácil Antes de 10 dias no seu mundo Você já pode ter Dima encantado nível 20 Eu amo o capitalismo no Minecraft Nós encaramos a mega árvore Pra ela crescer mais rápido Nós cortamos a mega árvore Nós vendemos a mega árvore pros homens E é isso Em 3, 4 dias Nós temos equipamento encantado nível 20 de Dima Eu comecei isso daqui Eu já tinha um machado de Dima Que eu tinha feito antes Então foi um pouquinho mais rápido que o normal Mas véi Lança isso daqui num servidor Que os teus amigos vão achar Que você tá hackeando Minecraft Então se tu é um cara que nem eu Que ama jogar Minecraft Mas odeia jogar Minecraft Com as ferramentas devagar Que não presta Aí existe o que você consegue começar Qualquer mundo Se eu com o pé direito, véi Você pode fazer uns bagulho ilegal Mesmo dia, tá ligado? Você precisa ficar esperando Desse jeito aqui com os flecheiros Você também consegue comprar Arco Encantado e Flecha Que é os últimos bagulho Que o livro manda no IT Antes de ir pro Neto Outros dois villager extremamente apelão Que tu pode usar no seu mundo no começo É esse daqui Com a mesa de ferraria Que você faz um ferramenteiro, mano Esse cara aqui Ele vai te vender pá E picareta de Dima no nível máximo E o último que você pode usar É o açougueiro Que ele é muito apelão Porque com pouca troca, mano Olha só isso daqui Ele já te vende carne cozida, mano E vende muita carne muito barata Ele pode te vender Tanto carne de porco Como carne também de galinha Carne de galinha é uma carne boa Mas carne de porco É a terceira melhor comida do jogo inteiro E eu consegui 35 ali Na brincadeira, mano Mas agora que nós conseguimos Capitalizar tudo que nós queríamos Vamos voltar pra casa Que eu tenho que me preparar Pra ir pro Nether Quer dizer, fazer o portal Porque a preparação foi toda aqui Vamos arrumar um lugar aqui Pra construir o nosso portal Na frente da nossa base inicial Que a gente não vai mais morar lá Daqui a pouco você vai entender Porque, mano E é muito divertido o jeito Que esse livro manda a gente jogar Sobre o portal, tanto faz Ele só fala pra fazer estrutura Tá ligado? E você acender ela E eu dei o ba... Que? O au Caraca E nós spawnou do lado de um bastion Muito magá A primeira coisa que o livro Fala pra nós fazer, mano É literalmente Uma barreira em volta do portal Pros Ghast não estourar ele E tem que ser de pedra Não pode ser de outra coisa Ih, acabou a pedra E eles querem também Que a gente faça, mano Uma porta de ferro Tem que ser uma porta de ferro Pra daí os bichos não entrarem Agora sim nós pode explorar o Nether Nessa parte o livro Vira uma wiki de novo Ele nos dá algumas recomendação Do que fazer, tá ligado? Tomar cuidado com os bichos Ir na fortaleza Cometer no vivo alguns Ghast Tipo fazer poção Mas ele é bem generalista Não dá a instrução certa Com exceção de algumas coisas Que a gente vai fazer Ao pé da letra, né? Tom! Como o livro não fala nada Dos bastion Isso daqui significa Que eu posso vir E atazanar eles Mas não é pra Zender Pearl Que eu tô vindo aqui Eu ainda vou querer Eu ainda vou querer todos os recursos Que esses caras tem pra me dar Eita Eu dei muita sorte Já nasci do lado de uma ponte aqui Já consegui tudo que eu queria Já dá pra vazar daqui Pegar esse olho Dá pra dar uma treta aqui Com o lugar serguido Não pode esquecer de pegar quartzo Pra fazer uma farm de ovelha Pra depois voltar na cidade ancestral Eu amo Roblox Eu amo Roblox O zumbizinho aqui do Nether Tá torto, velho Tadinho dele Fica reto, homem E finalmente chegamos na Fortaleza Eu acho que esse daqui Já é o Spawner, né? O que eu disse? Dei sorte de achar um Spawner Aqui na boca ainda Da Fortaleza Segundo o livro E os conhecimentos do Minecraft A gente tem que conseguir Alguns Blaze Rod Que ele não fala quantos Ele fala só pra conseguir o ganho Mas como nós já é velho No mundo Minecraft Eu recomendo você pegar De nove a doze Mais ou menos vai ser o suficiente Pra você zerar o seu mundo E sobrar um pouquinho Fazer algumas poções Se você quiser depois Aí tem um Blaze lá na frente Mano, e olha a sorte que eu dei Aqui em cima A gente tem um Spawner E lá embaixo A gente tem outro Caraca, dois Spawner Aqui pertinho Perfeita essa Fortaleza E tome Conseguimos onze vareta do Blaze Mano, agora é o momento Que eu vou tomar uma liberdade Enquanto eu tô lendo o Livrão Em seguindo o espaço dele O que o Livrão fala Do Nether agora É literalmente pra gente sair E fazer algumas outras coisas Que a gente vai fazer essas coisas Mas como eu sou velho Nesse jogo Eu sei que a gente pode fazer Algumas coisas melhor E aproveitar nosso tempo agora Porque no livro Não comenta nada Sobre os porcos Ou sobre trocar Com os porcos E ele comenta mais pra frente Também um outro jeito De você conseguir Enderpearl Então ele me dá a instrução De como conseguir Enderpearl E eu vou seguir a instrução Do livro pra conseguir Enderpearl Eu não vou trocar com porco Mas eu vou trocar com porco Da mesma forma Pra eu conseguir uma outra coisa Que o livro não fala Sobre como conseguir Eu sou maravilhoso Explicando esse bagulho Mano, vamos lá pegar Enderpearl Do jeito que o livro quer Que a gente faz O único jeito que o livro Fala pra gente conseguir Enderpearl É cometendo não vivo em Enderman Ele literalmente fala Pra gente fazer exatamente isso Cometer não vivo em Enderman Então é o que nós vamos fazer E uma das formas Que tu pode fazer isso Mano, é fazendo barco Ah, esqueci que não faz Desse negócio aqui Então fala alguns barcos E a maneira que tu comete Não vivo é bem de boa Você só precisa colocar O barco perto do Enderpearl Entra no barco E daí você comete Não vivo nele aqui Que ele não consegue Tchata cardíaco Olha o Enderman aqui Olha o barco no chão Olha o Enderman no barco E olha uma pérola no chão Agora, quer ver? Não dei sorte Mas é isso que nós vamos fazer Mas quando você quebra o barco Você esquece Ele não me deu um Enderman Não me deu um Enderman Mas pensando bem Eu literalmente Tô com a armadura de Dima Encantada, velho O mais fácil é só chegar Antes que o cara E dá um chão Algo em torno de 12 a 16 Deve ser o suficiente Então eu vou ficar bem no meio E fazer 14 Agora sim nós realmente Podemos voltar pra casa Mas esse método do livro É um método extremamente ruim Pra você conseguir Enderpearl Mano, deixa eu mostrar Um bem melhor agora Só deixa eu guardar Minhas tranqueiras lá em casa E o método infinitamente melhor Pra você conseguir aqui As Enderpearl, mano É você trocando com o porco O que tu faz É pegar o ouro dos bastiões E depois faz um buraco pro porco E troca com ele É tão mais fácil Fazer desse jeito Tudo que você vai precisar É ter um pouco de paciência Pra trocar todo aquele ouro Que você conseguiu lá do bastião Mas como a gente tá seguindo o livro E já conseguimos o Enderpearl Eu vou trocar com o porco Pra conseguir outra coisa Mostrar pra vocês Vai lá porco Troca mais rápido Olha só que legal esse porco aqui Ele mexe o focinho dele Quando ele tá trocando Faz honk honk E tudo que você precisa fazer É ficar aqui parado Trocando com o porco, mano Mas o que eu queria Pra mostrar pra vocês Que é uma menos do que eu consegui É o couro, mano Porque conseguir couro aqui no Ender É um dos jeitos mais fáceis Que eu mais gosto Pra conseguir couro, velho Que eu não tenho que ficar Indo atrás de vaca ou de cavalo Então toda essa troca no Ender Foi pra eu conseguir couro Pra eu fazer minha mesa de gatavete E não pra eu ir pro Ender Mas eu vou usar ainda Pra eu ir pro Ender Do mesmo jeito Normalmente agora Tu vai pro Ender Você vai explorar o jogo Vai fazer o que você quiser Construir mais casas, tá ligado? Mas não O livro tem outro plano E é bem legal até, velho Eu nunca fiz isso Pra vocês terem noção Depois de fazer tudo as coisas normal Ir pro Ender Explorar Fortaleza Como é que eu não vivo Nesse livro tem que estar me zoando Ele quer que eu vá pro Ender E faça farm lá dentro Ele quer até que eu faça as mesinhas Uma cozinha no Ender Eu queria estar zoando Mas não, velho Olha as galinhas Eu tenho que fazer uma farm no Ender O principal negócio Pra eu fazer uma base no Ender É eu conseguir grama Então eu tenho que fazer encantamento Com o couro que eu peguei lá Trocando com os porcos Faz as mesas de encantamento Meu Deus Faltou três cana, velho Me dói esse negócio ali Manda essa braba Essa potente E vamos colocar tudo ali Pra tentar encantamento agora Como eu tenho que pegar grama Eu vou tentar encantar uma pá Não O bagulho tá bom aqui Yes Consegui Pensando bem Uma pá seria realmente muito melhor O meu último Dima Faz uma pá nova E atchaa Segunda tentativa Não Terceira tentativa Yes Nossa veio de boa Agora sim vai tá pegando grama E eu acho que isso daqui Tá bom de terra Vamos pra asupar Me dá um encantamento melhor Isso Magabô E o que o Livrão manda Nós fazer lá no Nether É uma farm Um lugar pra comer Tipo uma pracinha de alimentação E também uma cozinha Então é exatamente isso Que nós vamos fazer E aparentemente esse é o jeito certo De você jogar Minecraft Então nós vamos jogar desse jeito Tem também uma outra build Que é um detalhezinho bem legal Mas em vez de eu fazer ela Lá no Nether Eu vou fazer ela aqui Pra cobrir o portal Porque ali vai ser a localização Da nossa próxima casa E como no Nether é muito escuro Porque não tem luz Eu vou construir quase tudo Com a madeira de abétula Porque daí vai dar pra ver bem Mano, isso é muito engraçado Mano, não acredito Que eu tô indo construir No Nether, velho Uma base pra eu morar lá dentro O único problema É que eu nasci no meio, mano De um bioma aqui Do bagulho das almas Tá ligado? É mó lixão Fica nascendo Ghast Então eu acho Que eu vou pegar um canto Pra eu construir isso Mas também Quem diz que eu preciso Construir num canto Eu não tenho medo de Ghast Se ele vier o dom Eu acho que aqui embaixo Perto da minha escada De voltar Vai ser um bom lugar Pra começar Esse daqui é um ótimo começo Pra nós Só isso daqui Já foi quase toda a terra Que eu peguei Agora tá na hora De fazer o resto das coisas Uma fazendinha Pros animais Que um dia eu vou trazer E o jogo até deixou Mano, um jeito Certinho Pra eu construir as mesas Cadeiras e os bagulhos Mas eu acho que eu vou fazer Do meu jeito Pra dar uma atualizada No bagulho Pra deixar mais com a nossa cara De um Minecraft moderno Sabe? E os bagulhos lá É muito old school Que eles fizeram As mesinhas e as cadeirinhas Uma breve volta Pra pegar mais material Tome É assim que o Paul Farma As coisas no Nether Já as mesas e cadeira Eu quero fazer aqui no meio Esse daqui Pra quem é curioso É o meu tipo favorito de mesa E essa também É a minha cadeira favorita É só um slab ali Com a porta atrás Se tu quiser Você pode colocar a plaquinha Uma de cada lado Mas eu acho que só com a porta Já fica bonito o suficiente Algumas mesas extras Essa daqui É pra quem não tem amigo Ah é Olha que legal que tá ficando Agora nós temos que trazer os animais E fazer uma cozinha Dá uma volta pra casa Pra pegar mais material A gente volta aqui E faz um tom-tome Uma parede falsa Aquela pia que nós gosta Confia em mim que isso daqui É uma geladeira Coloca também Algumas estantes aqui Que vão tá suportando Barris e folhas Aquele balcão maroto Pra todo mundo pedir a comida E o último detalhe Uma toalha de mesa aqui Vindo diretamente da mu Construir isso daqui foi fácil Quero ver trazer um animal agora Se eu não me engano Eu tinha umas galinhas aqui No meio dessa floresta Acho que eu posso usar elas Pra levar pro Nether Tem um Mibird Além de galinha aqui Puta imor Mais um embaixo Vem os meus pequenos amores A gente vai pro Nether De três eu consegui fazer duas Passar pelo portal Essa parte é um pouco difícil Galinhada Mas não se empurra A gente tem que dar A volta por trás Eu não acredito Tá dando certo Uma caiu Não, não, não Meu amor da minha vida Continua Você é muito guerreira Isso cai Missão de resgate, sobe galinha, dá os dois queiro Aê Tommy, era só colocar dois blocos sem pânico nenhum Sem pânico nenhum, eu vou conseguir o nenê do Nether E Tommy, vocês fazem o nenê do Nether? Nem eu sei isso, eu nunca fiz no Minecraft Elas fazem! Quem diria que esse é o jeito correto de você jogar no Nether Você pega todos os recursos, depois você constrói uma base com mesa, uma cozinha e galinha A cada dia nós aprendemos uma coisa nova Aqui que tá o lance, depois de você fazer toda a sua base e conseguir os negócios pra você ir pro End O jogo simplesmente quer que a gente vá diretão pro End Mas eu vou fazer um pouquinho pra trás, vou voltar aqui bem no comecinho, mano Porque eu quero jogar bonito Eu vou fazer alguma dessas construções lá no Overworld e vocês já vão entender porquê Eu quero que a construção cubra aqui esse portal do Nether, tá ligado? Pra ficar bem bonitão e simbolizar que esse outro morro aqui da frente é a nossa fase de joga bonito E o livro nunca fala das bases avançadas, então eu quero fazer uma base avançada no estilo do Locolou E pra fazer isso, eu vou pegar uma build do livro e começar reformando esse portal aqui Só que como nada é simples na vida, o que eu vou fazer antes de fazer a nossa base avançada lá em decoração do portal Eu quero fazer uma farm aqui pra Mu e pra Lher, mano Pra eu conseguir lã, pra depois eu ir lá na cidade ancestral que tem logo embaixo da nossa casa São várias fases Vamos ver, vai sair mais uma da Mu ou vai sair mais uma da Lher? A Mu é amarela, a Lher é azul Saiu mais uma da Mu! Deixa eu separar os materiais e a gente vai fazer essa farm já E nós vai fazer bem aqui em cima da Mu e da Lher mesmo Tá funcionando, tome Não, ele escapou! Ai, a primeira entrou... Ai, minha filha E tome a segunda... Aê, só falta fujona agora Tome Agora, a gente limpa isso daqui e temos que fazer o sistema de armazenamento lá embaixo E o armazenamento vai ter que ficar dentro de casa A minha casa virou uma bagunça, eu tive que tirar metade do som Mas a farm tá funcionando Agora, a Mu, a Lher e as duas filhas deles vão trabalhar aqui o dia inteiro Pra enquanto a gente vai fazer todas as outras coisas aqui na nossa região A gente ter lã pra daí a gente ir na cidade ancestral É muito trabalho Chega de emboloration Agora o que eu tenho que fazer é construir a nossa build ali E talvez, eu acho que eu já vou fazer a casa, mano Porque eu já tenho ferramenta de Dima encantada É estranho não ter que ir no End pra conseguir as coisas boas, Minecraft Engraçado, porque quem me assiste a mais que dois vídeos sabe que eu gosto de ir no End pra pegar aí a ferramenta encantada, tá ligado? E agora eu já tenho um negócio, tudo que eu preciso pra construir praticamente Antes de eu gerar o jogo Obrigado Livrão do Minecraft, você me ensinou uma nova forma de jogar E o que eu quero construir é fazer aquela build do livro aqui Pra deixar bonito, limpar um pouco dessa área E também, talvez, construir a casa Eu não sei se eu já consigo construir a casa agora Eu acho que sim, eu quero ver Então bora lá, pôr a mão na massa Que a gente tem a nossa segunda vila pra construir Eu comecei aqui na nossa área dando uma gabaritada e fazendo o lugar do portal Segui absolutamente a regra ali do Livrão, mano E eu achei muito legal, porque o livro tem um estilo bem marcado Lá pela época de 2015, mais ou menos Que é um bagulho de você colocar blocos não completos dentro das paredes Então pra você dar textura e essas outras coisas Antigamente, na época que o povo fazia Em vez de colocar um bloco pra frente Ou criar várias camadas, como que é a meta hoje em dia Você fazer parede de dois, três, às vezes quatro camadas de grossura São coisas que eu trago aqui no canal com frequência Antigamente, o povo fazia uma parede chapada E daí quebrava alguns blocos da parede Colocava uma escada ali pra dar essa tridimensionalidade E é legal reparar que essa era do Minecraft de construção Tá muito dentro desse livro, velho Então as construções daqui, elas remetem bastante a isso E depois de fazer ali o nosso lugar do portal Eu percebi que eu já tinha tudo que era necessário Pra conseguir fazer a minha casa Que foi o que eu decidi fazer depois E também isso é uma coisa bem legal Que esse livro, ele reflete uma outra época do Minecraft também Quando o que o povo fazia na internet, de casa, essas coisas Era um bagulho que dava pra você morar dentro Hoje em dia, as casas de Minecraft Eu garanto pra vocês que 97% dessas que você vê na internet São casas que você não consegue morar dentro Elas são feitas pra ser bonita de fora Pra tirar uma print ou pra fazer um toque-toque, tá ligado? Mas elas não são muito habitáveis ou são muito pequenas E eu sei, porque toda casa que eu tenho que fazer é parecida com a dos caros Eu tenho que mudar metade das coisas Pra ter dois blocos de grossura dentro da casa, tá ligado? Mas aqui não teve esse problema O que aconteceu foi que a build era um pouco simples demais E eu tive que dar uma adaptação Trazer umas modernidades pra ela De novas coisas que antigamente, na época, simplesmente não tinha É justamente essas várias camadas de blocos pra você criar uma parede O que não é incomum hoje em dia você ver paredes Que, às vezes, tem três ou até quatro blocos de grossura Eu incorporei isso na build e dei uma atualizada em todo o resto dela Pra ter um resultado bem legal Essa casa aqui que vocês estão vendo que eu construí Ela tem um grandiosíssimo segredo, mano Que vocês não vão acreditar Ela foi feita utilizando o criativo Mas não o modo do Minecraft O livro do criativo Que, por incrível que pareça, esse livro aqui, tá ligado? Ele não é muito de me ensinar você a usar o criativo e tudo mais Ele só mostra build e alguns conceitos do Minecraft E, bizarramente, mano, se você der uma olhada aqui São vários temas muito bons Até tinha coisa que eu aprendi aqui fazendo esse negócio Olha só a Mojang Eu já tinha uma casa preparada pra eu fazer nesses 100 dias Mas, mano, eu tava bizoiando aqui E eu encontrei essa casa maravilhosa, velho Eu desci, eu vou fazer ela Mas o que aconteceu é que eu peguei a casa, fiz ela E depois eu adicionei um detalhamento ao mais lado de fora Pra deixar ela um pouquinho mais moderna Moderna em termos de construção do Minecraft, tá ligado? Eu coloquei uns detalhezinhos a mais aqui Umas cerquinhas, uns bagulhinhos pra deixar ela mais atualizada, sabe? Ficar mais legalzinha Mudei um pouco do teto Mas o formato principal dessa casa ainda é o do livro Foi um grande processo de adaptação Porque, olha aqui, por exemplo Esse lado eu deixei exatamente que nem o livro mandou Ele manda fazer uma parede chapada, velho Eu não sei porque a construção é desse jeito Mas o livro fez assim Eu dei uma atualizadinha, coloquei umas coisinhas novas Eu acho que ficou bem legal Eu também aproveitei e fiz outra construção Essa daqui já é 100% do livro, tá ligado? Que é uma casinha pro portal do Netherton E eu devo admitir, mano Que vendo os dois assim O bagulho é legal E a casa também é surpreendentemente útil por dentro, tá ligado? Você consegue ter muito espaço aqui pra utilizar e fazer tuas coisas, velho Eu ainda não fiz a decoração por dentro Que eu quero mostrar pra vocês uns bagulho que o livro mostra, mano Como fazer Mas eu tô bem apaixonado com tudo que a gente conseguiu fazer aqui Só seguindo o livro e atualizando algumas coisas Olha, eu tô fora da casa E a vista aqui de cima também é bem legal, mano Olha só aqui o nosso perímetro inicial Ele é bem maior do que parece Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, mano É trazer todos os meus baús aqui Que daí fica mais fácil, mais rápido Pra eu decorar o resto da casa também Enquanto eu tava construindo também As três muia, uma lher Ficaram trabalhando pra nós Velho do céu Eu acho que isso daqui é o suficiente Pra gente já ir lá pra cidade ancestral Mas antes, vamos fazer a casa Vamos dar uma gabaritada na situação aqui de baixo Vamos fazer uns truques que eu aprendi naquele livro Olha aí que legal Mano, eu acho que essa parte aqui tá bem legal Ah, agora tá perfeito Tom, faz um tom, tom E aproveita um pouco do teto e do chão de cima Cria uma parede falsa aqui pra esconder esses baús Ah, bem melhor Haha, maga Ó, tome Só que eu também vou precisar de bem mais armazenamento aqui, velho Tome Agora eu tenho que trazer todas as coisas daqui pra lá dentro E o último detalhe é que eu quero a mesa de encantamento aqui em cima da torre, mano Pra deixar bem bonita e visível que nós é mágico nesse mundo Tome Agora eu só tenho que fazer um andar de cima A nossa casa oficialmente virou a única função dela agora Essa é a farm da Mu e da Ler Tadinho dele Tadinho nada, tem vida boa E o desafio pra essa parte de cima da casa É que eu não posso fazer nada de decoração que não esteja dentro do livro, tá ligado? Eu só posso fazer as decorações do livro Vamos ver no que vai dar isso daqui Porque embaixo eu fiz os bagulhos de acordo com a minha cabeça e o que eu conheço já E em cima vai ser só do livro Tá uma bisoiada que não é pra fazer lá em cima Mano, eles querem até que eu faça uma lareira, velho Infelizmente essa lareira aqui nunca vai dar pra ligar Então nós colocamos uma glostome Algumas cadeiras ao lado aqui da nossa lareira também Eu tô meio surpreso, mas o livro me ensinou a fazer um relógio E não é que é bonitinho Já a cama possui um estilo um pouco mais duvidoso E esse daqui é o resultado final com o poste que ele quer que eu faça aqui, mano Eu acho que ficou legal essa casa Fica zoando aí os desenvolvedores de Minecraft Falando que eles não sabem jogar Minecraft Mas os caras fizeram um negócio bem legal aqui Na verdade fui eu, né? Eles só me deram as ideias Mas o que eu quero fazer agora é ir lá cutucar aquela cidade ancestral, mano Porque a gente tem bastante lã e tem um método pra você lutear aquele bagulho lá Sem ter muito problema que eu acho que eu consigo fazer Vai ser um pouco mais difícil que o normal Mas eu acho que eu consigo escapar do ordem caso pior aconteça, mano Mas não vai acontecer porque nós é bom Eu vou cobrir todos os bagulhos lá Agora você tem que me lembrar que buraco eu me enfiei pra conseguir minerar e chegar lá de volta Eu acabei tendo que utilizar métodos não convencionais De olhar as coordenadas e depois cavar direto E tome, é aqui? Ah lá, cheguei Ai não Vamos ver se o bagulho tá certo mesmo Oh Mangá, deu certo Olha só Contanto que você esteja no shift Você pode fazer o bagulhão que você quiser Só que você tem que tá agachado, tá ligado? Tipo pular, fazer, cair Se você pular no shift e cair agachado Não tem problema nenhum Deixa eu pegar algum desses bagulhos pra levar pra casa Porque eu sei que esse negócio aqui não tá ativando nada Puts, como eu tô com shader fica três vezes pior de vez Daqui, tá mais escuro ainda que o normal Ah, não, 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 não Eu pulei em cima de um, véi Véi, relaxa Eu não vi que ele tava aqui embaixo Aí o que tu faz é bloquear de todas as direções Esse negócio aqui Que é o que sumona o bicho Que tome E não pode andar em cima do negócio Aprende agora Pensando bem, véi Eu devia ter feito poção de visão noturna Eu acho que eu tenho tudo pra fazer poção de visão noturna Ajuda demais aqui Me dá dois segundos pra eu voltar do buraco de onde eu vim Pega água Faz a mesa E nós já conseguimos craftar a poção aqui E poção de visão noturna você faz aqui com a cenoura dourada Ah, toma um monte de poção Ahamaga Agora dá pra ver tudo Esse daqui é o bloco que você tem que tampar a todo custo Coloca a lã em volta dele Que daí você não vai ter problema nenhum E o segredo é só tu ir devagar, véi Que você consegue fazer isso daqui tranquilo Usando esse método Olha só Um do lado do outro Isso é perigoso Se você também não tiver lã Você pode vir aqui só com uma tesoura E pegar essa lã do chão Mas eu não gosto Eu gosto de usar outras cores Porque daí fica bem fácil de você ver o que você tá fazendo E se você realmente precisar fazer o pilar E colocar algum bloco Que não seja pra tapar os bagulhos Usa lã também Você só vai usar lã nesse lugar E tome o nosso primeiro bol Nesse caso aqui Esse bol é uma armadilha Não tem como você abrir ele Sem ativar pelo menos uma vez Ele tá bem do ladinho, mano Se eu colocar a lã do lado de tudo Esse sensor ainda vai conseguir ativar Então eu não consigo abrir aquele baú ali A não ser que Deixa eu fazer um teste, mano Se eu bloquear a saída de som aqui desse baú Eu consigo abrir? Deu! Porque o som não conseguiu ir pra frente Homem, dá pra você fazer isso nesses casos Mas aquele ali é um sensor que pra sempre Ele pode ativar o boneco, tá ligado? Então você tem que tomar cuidado Ainda não vi Eu tô pensando em minerar ferro Pra conseguir fazer uma bigorna E colocar esse encantamento aqui na minha perna Pra eu poder andar mais rápido, véi Que é muito demorado Prazer uma bigorna aqui Talvez seja uma ótima ideia, mano Eu não tinha pensado nisso Esse foi o segundo aviso? Tem que ter uma parte secreta aqui embaixo Mas eu não sei como que abre ela Ah, sei lá A minha picareta abre Tem uns sistemas de redstone Mas não tem nenhum ferro Eu quero ferro aqui Pra fazer a bigorna Mais um tentáculozinho capacitado Olha, ferro eu vou pegar Nasceu Ah, não Eu achei que tava de boa Bicho lixo Ah, não Eu acho que tá de boa Deve ter sido o alarme falso Tem dois baús aqui Eu quero pegar Tom Tom Esse também é o único lugar do jogo inteiro Que spawna naturalmente uma cabeça de esqueleto Pra você pegar Ferro é Dinamones de Free Caraca, é muito? Mal um baú Tome Isso, nível 3 do bagulho God Eu tô perto de conseguir também A nossa bigorna, velho Muito bom Mama a cabeça de carça erguida Eu acho que esse daqui É o último dos ferros que eu preciso Vou precisar de bastante madeira Porque a minha picareta Ela tem silk touch Então eu não vou conseguir pegar A bagulho pra fazer pedra Mais Dinamones de Free Oh, Maga Velho Maga, Maga, Maga Isso é estranho Porque eu geralmente nunca cometo esse erro Mas eu esqueci de gravar Todo o resto da cidade ancestral aqui Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Eu explorei toda essa cidade Que esses pipoco amarelo aí Que você tá vendo É todo o bagulho que eu coloquei de lanjar, mano Eu olhei toda ela E eu fiquei um pouco surpreso Porque esse daqui Foi o resto do loot que eu consegui, tá ligado? Só esses dois itens aqui Foi o que eu vim pegar Eu coloquei o encantamento na minha perna E aí eu tomei minha última poção E comecei a subir Daí eu percebi que não tava gravando E duas coisas que eu quero dizer, mano É que o loot foi nerfado muito brabo Desde o 1.18, tá ligado? Não encontrei quase nada de Dima Só encontrei o encantamento E alguns bagulhos que eu peguei ali Que são itens da cidade ancestral Você não acha no lugar do game E eu sei disso Porque quando eu joguei no 1.18 Eu fiz o vídeo do criativo no 1.18 E lá tem o teste de 100 baús daqui E antigamente o loot era bem melhor Hoje tá bem par Não faço ideia Por que eles nerfaram tanto esse negócio Mas eu tive que sair Porque acabou a minha poção de visão noturna E também acabou a minha lã Eu acabei usando dois packs Quase três Completos de lã amarela Pra tapar todos os bagulhos Ficou faltando alguns receptores Também usei o pack inteiro da azul Por isso que eu tenho que sair agora Então eu não quero ver nenhum comentário Nesse vídeo aqui Falando que eu não sei gravar Eu quero que todo mundo comente assim Obrigado Logolou Por ir na cidade ancestral E não esquecer de nos mostrar nada Você mostrou absolutamente tudo Que tinha pra mostrar Tá agora o bagulho ficou mais difícil Porque acabou a minha poção de visão noturna Vamos só voltar pra casa Que agora eu lembrei Que tá gravando certinho Oi povo que brilha Esse é um lembrete Que no final do dia Ninguém é perfeito Todos cometemos nossos erros Nem você que assistiu esse vídeo até agora Não se inscreveu Não deixou o like Eu te perdoo mano Mas foi só porque eu cometi aquela bobeirinha Aí eu só vou te dar exatamente Dois minutos Quando eu chegar em casa de volta Você já vai ter que tá inscrito no canal Mano Pra não perder mais vídeozão Que nem esse Oi essa caverna Perto da minha casa Já tamo chegando Mano eu tô com a impressão Acho que essa picareta vai quebrar Eu vou ter quebrar o resto Na picareta de pedra Ou na de madeira mesmo A lá véi Com o Dima pronto pra ir pro end E nós tá aqui fazendo Picareta de madeira E pedra Pra gente conseguir subir E voltar pra casa Essa é a melhor Eu devia ter comprado Uma picareta de Dima Lá com os villagers Mas agora é muito trabalho Não enche Cárcio erguida Não enche Oh magaima Ele já no escuro Aqui estão os bagulho Que eu posso fazer Um disco de música E também com os bagulho Ali eu consigo fazer Uma bússola O disco eu não posso tocar Porque o Youtube não gosta Quando eu toco a música Dos outros nos vídeos E essa bússola aqui Que tá na minha mão Ela mostra o último lugar Que você cometeu O não vivo no mundo Porque pra ser bem honesto Acho que esse item Ele tinha que ser adicionado No Minecraft Tipo uns 5 anos atrás Sem zoeira mesmo Ia ter sido bem mais útil Porque hoje em dia É papo reto A maioria das pessoas Joga no Bedrock E quando você comete Não vivo lá As coordenadas Tá na tua tela Você nem precisa disso daqui Você consegue voltar Só se você sabe Usando coordenadas E o resto do que joga No Java Provavelmente ou joga Com mods Ou joga no Hardcore Porque eu não vejo Muito gente que joga No Java Sem ser nesses dois casos E pra ser bem honesto Tem mais de 50 mods Mega famosos Que fazem o trabalho Diz daqui melhor ainda Então não sei Por que o povo colocou Coisa aqui tão atrasada No jogo Tinha que ter feito Um item melhor Agora o encantamento Que é extremamente chunado Que o Minecraft colocou É esse daqui Quando você agacha Você vai mais rápido E você pode correr antes E agachar Que você vai ir Na velocidade da corrida Mano é muito bizarro De monstro aqui Vocês não tem ideia Você consegue name tag Você consegue maçã dourada Encantada E também esse item aqui E quando você coloca ele Por player Ele tem uma tag Que ele não sumou no Warden Só faz esse bagulho aqui E essa é uma curiosidade Que dentro do jogo Existem dois tipos Desse sensor Que é gerado naturalmente Que é quando você encontra ele E ele tem a chance De sumonar E esse daqui Depois que você coleta o item Ele fica assim Ele não sumou no Warden E essa também é uma outra curiosidade Mas a cidade ancestral Ela é o melhor jeito De você conseguir maçã dourada Encantada mano No Minecraft Isso se você não tiver medo De ir lá né Depois disso Os templos do deserto Mas vendo esse kit aqui Mano eu tenho Que é perfeito Pra eu conseguir duas coisas Primeiro o nosso querido amigo Remendo E depois o Herbert Richards Velho Eu quero essas duas coisas agora Que saudade que eu tava De dar o nome pro Remendo Mano faz vários vídeos Que eu não dou o nomezinho Pra ele numa name tag Não deve ser a coisa mais difícil De encontrar o Remendo Já que nesse bioma Que nasce os Remendos Esse é outro motivo Pra eu gostar dele Nasce Remendo esse bioma Cadê o meu ppx Cadê o meu little remendo Cadê ele Eu quero ele Little Remendo Você tem que fazer perfeito Caraca Little Remendo Que chunado que você tá Olha que bonito Ele tem olho Ele me olha Pisca e tudo Olha ele dá o bombastic Side eye do Remendo Olha lá Olha lá o side eye dele Vem cá meu amor Isso Dois Eu sabia que isso aqui Me queria Remendito Tá teu nome Vamos voltar pra casa Na verdade Remendito Vem cá Nós tem que procurar o Herbert Richards O Remendo andando Eu sou um homem mais feliz Porque eu tenho o little remendo Cadê ele Olha que bonitinho Ele tá me olhando O little remendo Nunca viu tantas paisagens bonitas Como essa Não é mesmo Se bem que foi numa montanha parecida Dessa daqui Primeira vez que eu encontrei o remendo Agora a pergunta é Cadê o nosso outro amigo Herbert Richards E eu consigo fazer a minha LG Ô maga Consigo fazer a minha LG Você viu certinho Eu consegui Chegamos na planície Agora cadê um cavalo Mano Meio acinzentado Eu quero encontrar O Herbert Richards O cavalo teimoso Eu vou criar a baixa assinada Pra mojão colocar o easter egg Quando você nomear um cavalo Herbert Richards Aparecer aquela skin cinza Do cavalo Que encheu muito saco Lá no one chunk Vacas não são Herbert Richards Eu acho que cavalo Não nasce na savana Quase que é o Herbert Richards Lá em cima Esse daqui É literalmente O cavalo preto De la montanha Eu vou domar ele Só até eu encontrar O Herbert Richards Vamos cavalo preto De encontrar o Herbert Cavalos brancos Não são o Herbert Richards E isso daqui não é o cavalo Tanta planície Tantos animais E nenhum Herbert Richards Opa um cavalo cinza Com bolinha Se ele fosse vazio Sem nada Seria o Herbert Porque o Herbert É cinza sem nada Oh aqui na frente Herbert Herbert quanto tempo Meu amigo Que eu não via você Você ainda tá teimoso Nossa me jogou pra fora de cara É o Herbert Richards Família Ele fugiu de mim Ei Herbert Meu velho amigo Voltamos a se encontrar novamente Você e o Remen Dessa vez juntos O Herbert Ele é o cavalo Que se você deixa Do lado do precipício Ele tem vontade De cair pra fora Né Herbert Todo mundo te conhece Lá do vídeo Do 100 dias one chunk Eita bravo Tá me olhando Competição de encarada Vamos ver então Vamos ver Isso Sabia Toma Vamos voltar pra casa Herbert Olha lá Isso aqui é o sonho de vida Do Herbert Richards Aí pulando as coisas Só faltou mesmo uma cela Pra eu conseguir encontrar A Josefina Fina Deixa nos comentários Você pegou essa referência E da onde que é Porque é uma referência Muito velha mano O Herbert é o Tarzan Da floresta de Abétula Chegamos em casa Meu amigo Que saudade de você Você nunca viu isso aqui Também não Herbert Vai barulho Vamos pra dentro Que você chegou Na sua nova residência Meu amigo Agora que a gente conseguiu As nossas sidequests Do caminho O remédio Olha que bonitinho O pezinho dele Ah rapaz O cachorro da vida é real Meu cachorro faz isso Eu até esqueci O que eu tava falando Agora que a sidequest Do Herbert Richards E do remédio Tão pronto Nós finalmente Podem ir pro End A última parte Da nossa aventura Tá dentro do End Mano Que eles querem Que a gente faça Algumas coisas Eu já tenho quase tudo Aqui que eles falam Deu uma lida E não tem nada de novo Mas Nos mostra mano Que a gente pode Cometer não vivo Com cama No dragão do End Porque é uma coisa Que eu nunca faço Então vou tentar Dessa vez Pela primeira vez Em três anos Jogando Minecraft Cometer não vivo No dragão Usando camas Também tem esse Castelinho bem legal Que eu quero fazer Assim que eu voltar Do End Mas por isso Eu preciso dos blocos Então vamos Cometer não vivo No dragão Que depois que eu voltar Eu quero fazer esse castelo Ainda bem que vai ter Uma farm De lã Pra gente conseguir Fazer Mais lã Pra farmar O dragão Na cama Livre da picareta Tem que quebrar Tudo isso daqui Ô maga É muito Dima Faz uma picareta nova E encanta com Maga É por isso que você não fala Enquanto você faz as coisas Encanta com qualquer coisa As outras três picaretas Vamos deixar aqui né Bonitinho Isso daqui deve ser tudo Que a gente precisa Para ir para o End Vamos encontrar o bichão Agora Meu amor Eu vou lá Com a internet Não vivo no dragão E vou voltar E fazer uma casa Muito bonita Para você aqui Do End Vai ficar muito legal Essa área Agora vamos encontrar a Fortaleza É pra lá Agora uma dica do Locolou E não do livro Mano O que você pode fazer É jogar a pérola E andar mais ou menos Uns mil blocos De onde você começou E daí jogar a outra Eu gosto de fazer isso Porque eu acho que Gasta bem menos pérola Enquanto você tá andando A gente deu sorte Da nossa casa Ser em cima De um bioma Da caverna brilhosa E também ser em cima De uma cidade ancestral Mas não tinha como ser perfeito Tá ligado A Stronghold Parece que tá longe Olha só uma raposa Que bonitinho Olha a casa do Herobrine Ficou de noite E ainda não cheguei No lugar que eu tenho que chegar No Fortaleza Oxi As alheias spawnam Solta hoje em dia Eu achei que elas spawnam Novas dentro dos gaiolinhos Tem um chifre aqui Pra eu fazer POM POPOM POM POPOM Ai Tinha cheirou o som Por causa do barulho Do Minecraft lá em casa Esse daqui é aquele que faz O POM POPOM Que eu gosto Não gostei Olha um bioma raro Aqui na frente também Olha só O cara fechou o olhinho Ô maga Caraca Isso na minha frente É uma montanha Com o bioma de espinho de gelo Putz Acho que eu nunca vi Tão bonito assim Desse jeito Parece que tem Torres de magos Lá em cima Olha um raro Ele não consegue me pegar Só mais rápido Bijo lixo Nem tentou Sabe que não me pega Olha que raro Encontrei um iglu Mano Deixa eu mostrar Uma segreda pra vocês Ah vamos ser bem honestos Na Minecraft Tem mais de 10 anos Todo mundo sabe Desse segredo Que já Que se você cavar Você encontrou O bagulho Ué Esse iglu não tem Maga Tem alguns iglus Que você consegue Entrar ali E pegar uma maçã dourada Mas esse daqui Não tem Então só foi de toma Vamos ver aqui A chum Entrou É aqui mesmo Geralmente O povo fala Quando você encontra A fonte aqui Você tá perto Do portal Mas tá tudo travado Ô maga Já desci umas 3 escadas E nada ainda Ó cheguei na ardosa Cheguei no final Sem saída Uma biblioteca Que nem tem encantamento Senhor baú Eu preciso de todo O seu maga Não é ruim E toma encontrei E gabum Mas eu tô nervoso Que eu vou ter que fazer Esse dragão aqui Usando cama Nunca fiz isso Pra começo Dando uma sorte Da bixiga Olha a distância Que dele É engraçado Porque o jeito Que o livro fala Ele comenta Sobre você usar um arco Mas ele deixa Bem explícito Que um dos melhores Jeito você usando cama Tá ligado Passou no buraquinho Passou no buraquinho Passou no buraquinho Tom Ai ele jogou Dois box E tome Foi isso tudo Eu vou lá fazer o bagulho Eu vi uns caras No youtube Fazendo um negócio Desse jeito aqui Pra eles não tomarem dano Ah mas nem craftei as camas ainda Ó o dragão tá vindo Se eu coloco a cama aqui O que que dá Alá 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 Eu vou fazer pra primeira vez Ele deu sua cama Não dá pra colocar o bagulho Por que Dragonite Por que você não deixa E se eu fazer desse jeito Aqui ó Tome Ai 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 Assim explode Tom Se eu colocar aqui Tom Alá 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 Tome Ai ele sumiu Tá tudo queimando Acarme-se Acarme-se Eu vou conseguir cometer Não vivo nesse dragão Deixa eu tirar esses pedaços Aqui do meio Tom Não Mangã Tom Foi Sai do Kinderman Você não ganha conquista Quando você comete Não vivo desse jeito Com cama Acarme-se Acarme-se Deixa eu passar a mão No zolvão Por que o livro Mandou a gente fazer isso Eu tenho que fazer uma pesquisa Ai Aqui ovão Calma Pode não Alá A conquista não tá bugada Eu consegui a conquista do zolvão Mano como que isso é possível Eu consegui a conquista do ovo Mas eu não consegui essa daqui Eu fiz a minha pesquisa E aprendi duas coisas Que eu vou contar pra vocês agora Sobre o end A primeira Sobre esse bagulho aqui De eu não conseguir a conquista Parece que isso é normal mesmo Porque é o mesmo conceito De você empurrar um boneco Pra baixo de um morro E o boneco Cometendo um vivo de queda Se você empurra o boneco Sem causar dano nenhum a ele Ou você só chega aqui perto E fica empurrando assim O boneco vai cair Cometendo um vivo Senão vai ganhar XP A mesma coisa com o dragão Pra você ganhar XP Empurrando um boneco Você tem que ir lá e dar um tapa Daí você causa dano E a kill conta como sendo uma de player Se você só colocar as camas Ele não dá a conquista mesmo Isso eu não sabia Porque eu nunca presto atenção Quando eu assisto os caras Fazendo speedrun E como eu não dei nenhum dano nele Que não fosse com as camas Ele não contou como uma kill de player Só contou como se o dragão Não tivesse cometido não vivo Por isso que eu não me dei a conquista A segunda coisa É que parece Que o dragão na verdade O jeito que você usa a cama Em cima aqui no portal Que nem os speedrunner Famosão faz Desse jeito assim Pra esse método aqui dar certo Você tem que detonar a cama Antes do dragão chegar aqui embaixo Você não pode esperar ele chegar aqui embaixo Porque daí ele destrói Qualquer bloco que tiver aqui Deixa eu montar um bagulho aqui Pra vocês entenderem O jeito que funciona É mais ou menos assim O dragão ele vai descendo E daí quando ele estiver Perto da cama Você detona Você não espera ele chegar embaixo Senão ele quebra a cama E é por isso que eu esperei demais E o boneco simplesmente Deu um bão na cama Daí quando você faz desse jeito Ele meio que dá um rebote Ele sobe um pouco E desce de novo Por isso que os caras Conseguem usar tipo 3, 4 camas de uma vez só E eu não esperava Aprender coisa de speedrun Jogando o jogo do livro Ah lá me deu outra conquista E não conseguia do dragão ainda Eu preciso de uma indice Pro homem ficar feliz Dessa vez a gente tá no end Por motivos diferentes mano Porque eu gosto de vir aqui Meio que cedo no do game Quem me assiste sabe Que eu gosto de zerar o jogo rápido Porque eu não tenho paciência Pra construir os bagulhos Com ferramenta meio ruim Tá ligado Então aqui no end É um lugar muito bom Pra você conseguir Pelo menos eficiência 4 Nas coisas De vez em quando Você encontra eficiência 5 Então eu gosto muito De zerar o jogo rápido Minha média Lá pelo dia 50 e 60 O jogo já tá zerado Tá ligado Isso é meio rápido Ó Olha lá falei Você achou que eu não ia conseguir Só que dessa vez mano Eu tô aqui Só pra conseguir Uma picareta Com eficiência 4 Porque eu já tenho eficiência 4 Em quase tudo E também eu quero coletar Bastante bloco aqui do end Pra fazer uma construção Lá em casa Do end de acordo com o livrão Porque eu confesso pra vocês Mano Eu tava zoando Eu tava achando Que essa construção do livro Não ia ser boa Mas depois de ter feito A primeira casa lá E adicionado uns detalhes a mais Eu achei bem legal mano Eu tô com vontade de fazer mais Então eu acho que Eu só vou encontrar Quebrar um barco de elytra Pra pegar os blocos rosa Tem um barco de elytra aqui por favor Ô mangana Tem um barco de elytra Toma mara que no primeiro baú Eu encontro uma picareta Com eficiência 4 ou 5 Véi que deu Eu já não vou precisar Lutar mais nenhuma Só essa cidade aqui Já vai tá bom Tom, tom Ai não Isso daqui é um bug novo Do Minecraft Cês tão vendo isso? O meu jogo não tá errado Não, ele bugou mesmo Ele cortou exatamente Na parte que eu preciso Boa Minecraft Deixa eu lutar a cidade Olá meu amigo Me dá uma picareta boa Não Como que estás aqui No Yes Perfeita picareta Essa foi uma parte do desafio Agora eu tenho que encontrar Outra cidade no end Pra eu conseguir mais uma elytra Ou uma elytra no caso Completamos um terço do end E consegui uma picareta poderosa Agora eu tenho que encontrar Uma elytra Essa é a end city que eu tava E aqui do lado Já tem uma outra end city Aqui temos uma espécie de barco Completamente completo Que está com a elytra Pra nós Agora que eu já tenho a elytra E consegui todos os negócios Eu posso vir fazer O que eu vim fazer aqui Que é quebrar esse barco Eu consegui a picareta Eu detonei metade Da durabilidade dela No primeiro barco de elytra Que eu vim Eu acho que isso daqui De bloco de púrpura É o suficiente Deixa eu minerar agora A pedra do end Quase detonaram Minha picareta E um buracão depois Agora é pra voltar pra casa Vamos voltar pra casa E para o nosso remendo Oh toing Homem de volta Não tem medo É metade de mim Consegui isso aí Olha só O pilar do começo do vídeo Tá aqui Não é que o jogo Tava certo Pra alguma coisa Cheguemos em casa No meu castelinho Eu tenho que fazer O terreno em volta Pra ficar mais bonito ainda Olha só Fui teleportar pro Herbert Meu amor Oi remendo Tudo bom? Dessa vez você tá sentado Você não tá jogando no chão Acho que eu vou fazer Uma casinha pra você Aqui embaixo Você vai ficar Perto do Herbert Richard O little remendo Vai ter uma casinha roxa Olha só Que bonitinho Uma caminha Pro little remendo Ele tem seu pote de água Que não cabe água Vem cá Olha que bonitinho Nosso nenê Na casinha dele Ele gosta de olhar a parede Herbert Para de ser agitado Meu Deus Que cavalo teimoso O Herbert Richard Deixa eu olhar o remendo Que bonito Acarme-se Acarme-se Ah isso daqui Dá como usar Pra wallpaper Véi Printa e usa O Herbert Richard Quer atenção pra ele Cavalo do John Vem cá Cavalo do John Fica aqui Você tá de castigo Eu vou lá pegar o remendo Vou colocar dentro de casa Senão o Herbert Richard Vai tentar ficar pisoteando Ele ali Do jeito que ele é Vamos remendo Pra dentro de casa Você ganhou uma promoção Na vida O Herbert tá muito chato Ai que bonitinho O remendo tá dentro de casa Se você não acha o remendo A coisa mais fofa do Minecraft É você não tem coração Olha que bonitinho Olhando pra nós E o deitor Já você é senhor agitado Deixa eu fazer um outro bagulho Pra você então E vem um pouco de cavalo normal Pra eu construir um negócio Pro Herbert No Herbert Parece que ele vive Em aflição Velho Ele não para Um segundo Olha ele tá levitando Meu Deus Herbert O que você tá fazendo Com a sua vida Ó me dá um jeito nela Herbert Deixa eu colocar o bagulho No Herbert Ele vive num constante Estado de caos Na vida dele Ou ele é severamente mal interpretado Porque eu juro velho Não tem um mundo Em que esse cavalo é normal Porque se tem um mundo Onde o Herbert É minimamente um cavalo normal Você pode ter certeza Que não é o Herbert E substituíram ele Vem cá Herbert Meu amor Eu fiz até um estabuluzinho Aqui pra você Ele não quer entrar Vão meu filho Isso Isso O Herbert Richards É um ser apocalíptico Ele tá com a cabeça Atravessada no murinho Se tem um mundo Onde o cavalo cinza é calmo Você pode ter certeza Que esse não é o Herbert Richards Mas agora eu tenho o meu maior desafio Até então Fazer uma build do Andy Ficar bonita aqui no Overworld E pra isso A gente vai seguir As instruções do livro Que são muito boas E eu achei que não eram tão boas Mas na verdade são Olha só Parece que esses toque toque Que vão falando Vão dando zoom na cara Tá ligado Vamos construir um negócio aqui agora Já achou que eu tinha esquecido Mas eu não esqueci Mano Eu vou sim construir Aquela build lá E ela sobe do meu negócio Que eu já comentei Quando eu tava construindo a casa Tá ligado Pra adicionar textura Nas paredes Nos bagulhos Os caras colocavam Os blocos pra dentro Isso é uma trend que você não vê muito Hoje em dia Porque encontraram jeitos melhores De você fazer ela Mas a build Eu confesso mano Os caras pensam Nos negócios muito diferentes Eu não sei Mas a minha cabeça Ela funciona muito assim Tá ligado Eu quero coisas Que façam sentido na vida real Então por isso Que você me vê construindo Muita coisa Que tipo Parece coisa normal Tipo casa Fonte Estrada Plantação Esses bagulhos Tá ligado Mas os caras do livrão Os caras constroem qualquer coisa Tipo Isso é quatro quadrados Um em cima do outro E eles deixam esse bagulho Parecer interessante Sabe Então é uma maneira Bem fora da casinha De você pensar E algo que eu quero Tentar incorporar Mais pra frente Sabe Construir coisas Só porque elas são coisas E não porque elas são coisas Na vida real Esse inclusive É um dos passos Que tipo Quando você tá aprendendo A construir Você adota É você só construir Coisa que parece coisa Na vida real Porque daí fica mais fácil Da pessoa entender A sua build E mais fácil Dela compreender Tudo e julgar Mas enfim Eu tive que fazer Esse bagulho Muito rápido Eu tive praticamente Só dois dias Dois dias e meio Quase três Aqui pra construir E mano Eu acho que Pra uma build Do livro Esse daqui Ficou muito sensacional Mano Tô surpreso Com a qualidade Da casinha Barra castelo Que nós conseguimos Aqui só copiando o livro Como não tava Sobrando muito tempo Tá ligado Tive que construir Isso daqui Praticamente em dois Dias Três quase Eu consegui fazer Exatamente que nem O livro mandava Jogar uns blocão Aqui que eu quebrei Logo de volta Mas velho Ficou bem bonitinho Eu acho que eu descobri Qual que é o hack De construir coisa bonita Mano Se chama shaders Essa daqui É aquela textura Que faz o Minecraft Parecer o jogo Do trailer Tá ligado Ó e fica mais legal Ainda mano Quando eu ia começar Esse vídeo Eu considerei usar Essa textura aqui Pra jogar Mano Só que sei lá Eu achei ela Muito plasticão Tá ligado Eu não curti muito não Pra jogar por tanto tempo Que nem eu jogo Eu preferi o Minecraft Normal mesmo Só com uma shader Bonitona Mas a nossa casa Eu confesso Que eu acho Que ela tá um pouquinho Melhor que essa textura Mano Você consegue ver O degradê Um pouquinho mais fácil Aqui O Herbert Ainda está extremamente Pistolo Mas o interior da casa Nossa Não ficou nem um pouco bom Mano Tá muito estranho Isso aqui Eu não gostei não Ó o balzão Que colorido Pelo menos O remendo Está bonito Como sempre Realmente O interior de casa Não se beneficia Com essa textura Essa daqui Já é uma outra textura Que eu vejo Bastante gente Jogando com ela Também E eu não sei O que eu acho Talvez essa build Não tenha se beneficiado Muito que isso Porque o bagulho ali O rosto fica meio feio Já a nossa casa Parece que sofreu Um upgradezinho Ó isso aqui O remendo agora Trocou de cor Oi remendo O que aconteceu Com o seu olho Pra você Herbert Eu não vou falar nada Mas mano Eu vou falar real Eu tava desumildando Tá ligado Essa casa aqui Quando eu vi no livro Porque ela usa Alguns truques Bem antigos Lá de 2012 2013 Pra fazer ela Alguns truques De construção Alguns detalhes Hoje em dia Não estão presentes Aqui mais Tipo essas paredes Chapadaças Hoje em dia Daria um pouquinho Mais de textura Tá faltando aqui Por isso que eu achei Que esse negócio Ia ficar feio Mas é difícil de explicar Parece que essas builds Assim no Minecraft Tem uma magia nelas Tá ligado E tudo fica bonito Talvez essa realmente Seja a lição Que eu aprendi Jogando esse vídeo aqui Não importa o jeito Que você faz as coisas Minecraft é Minecraft É legal de todo jeito A gente tem que parar De achar que tem que fazer Sempre as coisas Mais malucas do mundo E como já é de costume No final do vídeo Eu falei um pouco Sobre como foi jogar Esses 100 dias Antes de eu falar O que eu achei Mano Deixa nos comentários Uma coisa O que você achou Desse jeito de jogar Minecraft Principalmente se você Assiste bastante Porque eu jogo Num jeito totalmente Diferente Eu acho que esses 100 dias Serviu muito pra lembrar Que você pode jogar O jogo do jeito Que você quiser Tá ligado Não tem um jeito errado De você jogar Principalmente eu Que assisto muito vídeo De 100 dias De outras pessoas também Eu acabei desenvolvendo Um jeito bem próprio De jogar Mas quando mandam Você fazer alguma coisa E você não tem muito controle Sobre isso Também é legal Eu curti jogar Esses vídeos aqui Bastante Então no final do dia Acaba sendo que O que é divertido Não é você jogar Da melhor Ou da mais eficiente forma Ou da pior Da melhor eficiente forma O mais importante São os amigos Que fazemos no caminho Enquanto jogamos Minecraft Os amigos Como Herbert Richards O remendo Que tacou oi rosa Nessa textura Ou até mesmo Amu e Alier Que desapareceram O que aconteceu Com essas ovelhas Nossa eu cheguei Um bug de textura Mas elas realmente Desapareceram O que cometeu Não vivo nelas Esse é um mistério Que a gente nunca Vai descobrir Porque se tivesse Um lobo selvagem Que apareceu aqui Ele ia entrar aqui E cometer não vivo E ficar dentro preso Nem cometer não vivo Em todas Talvez elas tenham Iam ido pra um lugar melhor Que nem eu vou agora Pro próximo vídeo De 100 dias Na semana que vem Antes disso Se você curtiu esse vídeo Não esquece de mandar Pro amigo Deixar o like E se inscrever no canal Pra ser notificado Primeiro sempre Quando eu postar Mais vídeos Antes de 100 dias Cabuloso que nem esse Eu confesso Que eu vou sentir Um pouco de saudade Do livro Que nem eu vou sentir Saudade do Herbert Cavalo Maluco E do nosso querido Remendo Mas meu amigão Não esquece Remendo Se inscrevendo E deixando o like Você vai ser notificado Primeiro de quando Eu postar mais vídeos Quando eu encontrar Remendo de novo Que bonitinho Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo E até semana que vem E até semana